Manda recado para o povo para o distrito, papai. Por favor, vamos manter no tema o programa abismado. Manda, bebê. Manda para o povo, vai. O bebê de papai. O bebêzinho de papai, gente. O bebêzinho bem pequeno aqui, papai, né, papai? Hum? Olha, bebê. Chama o povo para o povo para se inscrever no canal, papai. Chama o pessoal, todo mundo, para se inscrever no canal, papai. Hum? Ei, meu filho. Chama o pessoal para se inscrever nos canais, tudinho. Olha assim, ó. Ó. Ó, assim, ó. É isso aí. Ó. Ó. Obrigado.